BMW B58 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 Com o B58 Com o B58 Motor B58 A gente já falou bastante desse motor no canal e não é à toa, esse daqui é uma das obras-primas, um dos melhores 6 cilindros hoje à venda no mercado. Nesse vídeo a gente vai mostrar um projeto de estágio 3 nessa plataforma que realmente consegue despertar o real potencial desse motor. E é isso que você vai ver nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal da Vanguard, considera agora se inscrever e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse. E não esquece da curtida, mais curtidas significam mais vídeos. Vem com a gente! Então vamos recapitular o que é o B58. O B58 é esse motor aqui, é um 6 e linha de 3 litros, uma turbina apenas Twin Scroll, um sistema de valve tronic de terceira geração, um sistema de injeção direta melhor dimensionado e ele equipa todos os modelos 40i hoje, que são vendidos na BMW. Começou aqui no Brasil na F20, na M140 e na M240 em 2016. E a Vanguard foi a primeira preparadora a soltar uma programação na central para esse carro lá em 2018. Esse vídeo desse carro era uma M240, está aqui no canal. Desde então, esse motor tem se demonstrado completamente diferente do antecessor dele, do N55. Esse motor, até hoje, de todos os carros que já passaram aqui, inclusive os carros que também são chipados, não passou por nenhum tipo de manutenção até agora. Nenhuma bobina trocada, que era coisa frequente no N55, nenhum problema no sistema de injeção, que era um problema no N55, enfim, nenhum vazamento de água, por exemplo, nada. Então isso demonstra o que a gente já vem falando há muito tempo aqui no YouTube, de que o B58 realmente é uma plataforma excepcional e nada como o tempo para mostrar isso daí. Na turbina original a gente consegue, com uma programação de estágio 2, extrair por volta de 64 kgf de torque e de volta ali de 400 até 450 cavalos ainda na turbina original, com setups mais agressivos, trabalhando com etanol e outros periféricos também no projeto. Certo? Isso é o que dá para extrair da turbina original, a gente não consegue empurrar mais ar lá para dentro, mas essa quantidade, esse volume de ar ainda está aquém do que todos os sistemas de injeção, de ignição, de pressurização, de watercooler, enfim, que compõem esse motor conseguem entregar. Então, para a gente realmente explorar esse real potencial, a gente tem que trocar a turbina, trabalhar com uma turbina que consiga uma eficiência volumétrica maior, consiga construir mais pressão em áreas de alta rotação para a gente conseguir explorar o real potencial desse motor. E foi o que a gente fez aqui neste projeto. Então, vale primeiro citar que existem diversas turbinas hoje de upgrade para esse motor. Lembrando que esse é o mesmo motor do Toyota Supra, ou do BMW Supra. E sendo o Supra uma lenda aí, o pessoal de turbinas investiu bastante tempo e tem diversas soluções de turbina, com diversos diâmetros, diversos tamanhos de turbina. O que a gente está fazendo aqui nesse projeto específico é uma turbina da Vargas, e de entrada, não é a turbina mais potente deles, mas aqui a ideia é que seja um carro mais forte, explorável, mas também confiável, certo? Esse carro, ele é utilizado no dia a dia. E por isso a gente optou por essa turbina menor, ainda assim maior do que a original, né? Aqui no B58 eu vou falar de todas as peças que a gente tem aqui embaixo nesse projeto. Então, a gente começa falando pela própria admissão desse carro, tem uma coisa bem especial aqui, que é o intake da Eventure, e a gente já falou bastante dos intakes dessa marca aqui no canal. A gente começa com o intake, depois existe o mangote e a gente entra lá na turbina da Vargas. Pois sendo o B58, a gente já tem essa saída aqui, aqui a gente tem um charge pipe da FTP, e aqui embaixo a gente está com uma injeção de água metanol. Depois a gente entra no sistema de watercooler, aqui a colmeia do watercooler ainda é original, mas aqui na frente do carro, o que a gente tem é um upgrade do radiador de watercooler, que é um sistema separado, certo? A gente tem uma circulação de água separada só para esse sistema, e aqui a gente trabalhou com um sistema, com um radiador um pouco mais parrudo, tá? Depois, na parte de entrada, a gente tem um upgrade no sistema de alimentação de combustível, que precisa ser melhorado para a gente conseguir empurrar mais combustível, e o sistema de ignição ainda é original. Depois, na saída, o que a gente tem é um sistema completo de catchback da Remus. Um projeto de estágio 3, bem montadinho, e chega a hora da gente falar de resultados, então. Então a BMW declara que a M140 F20 tem 340 cavalos de motor e 51 kg a força de torque. E a gente mede esses carros aqui no nosso dinamômetro, por volta de 300 a 330 cavalos de roda e de 46 até 50 kg a força de torque, originais. Depois agora, esse carro, com esse kit de estágio 3, com essa turbina que eu falei, a gente chegou a 72 kg a força de torque e 507 cavalos de roda. Nada mal. Isso sem correção SAE, e a gente estima aqui por volta de 580 a 590 cavalos de motor. E vale dizer aqui também que esse é um kit com uma turbina de estágio 3, mas ainda uma turbina conservadora. Ainda existem turbinas que são mais capazes de produzir ainda mais potência nesse motor, mas ali também já explorando os limites da plataforma ainda no miolo original. É possível ainda extrair mais potência, e tem vários projetos aí no mundo inteiro, extraindo aí mais de mil cavalos desse motor, mas lógico que com modificações mais estruturais ali também. Certo? Esse é um kit que a gente recomenda para qualquer modelo BMW 40i, pode ser 540, pode ser X3 30i, pode ser 340, enfim, vários modelos com vários comportamentos e carrocerias diferentes, mas compartilhando o mesmo motor com o mesmo potencial. Vamos dar uma olhada então para ver como é que são esses 72 e os 500 de roda na M140 na prática. Então primeiro a gente precisa desmistificar o senso comum. Todo mundo acha que um carro com 70 kgf de torque e 500 cv de roda, é um carro incontrolável, indirigível, em condições normais de temperatura e pressão como essa que eu estou agora. E isso não é verdade. O que a gente precisa entender aqui é que o pedal do acelerador, ele não é um botão liga e desliga, ele é um pedal progressivo e ele tem um percentual de atuação, certo? Então agora eu estou aqui em velocidade de cruzeiro, estou simplesmente relando o pé no pedal do acelerador e o carro é dócil, o carro é controlável. Por quê? Porque na verdade essa faixa de driver's wish ou desejo do motorista, do condutor, corresponde à mesma quantidade de torque que o motor produz originalmente. E isso acontece principalmente no modo que eu estou agora, que é o modo conforto, onde até 50% do pedal o carro produz uma quantidade de torque igual ao original. Toda a parte de funcionamento desse motor, até 50% do pedal, é igual da original. A gente está produzindo aqui por volta de 15, 20 kgf, se eu apertar um pouquinho mais, mas aqui o carro é normal. Então ele consome a mesma quantidade de combustível, porque ele produz a mesma quantidade de torque. Na verdade ele está até um pouquinho mais eficiente, se a gente levar em conta os upgrades de hardware que a gente fez aqui. Certo? E essa explicação, na verdade, vale para qualquer carro com Central Siemens ou Bosch. Todas funcionam da mesma maneira, independente do motor, seja lá o 4 cilindros da Mercedes ou o 8 cilindros biturbo da Ferrari. Todas funcionam com o mesmo princípio no pedal do acelerador. Certo? Agora, lógico que aqui o propósito é um pouquinho diferente. A gente pode melhorar um pouco a resposta do pedal, inclusive. Agora eu sinto que... Pisando e soltando... Vem... Um rouco diferente ali do... Do intake. Eu posso baixar algumas marchas. Eu posso botar o carro no modo manual. E agora ele vira uma máquina de engolir quilometragem, né? Controle de tração entra, mesmo em marchas maiores, bem mais altas, porque a entrega de torque é muito rápida. Uma característica dessa turbina maior que a original, mas ainda assim, desses upgrades de turbo, uma turbina intermediária. Mas o combo ela entrega rapidamente esse torque e o controle de tração tem que vir capando e soltando para regular a aderência lá no eixo traseiro, né? E aqui uma característica mais clássica agora desses motores com turbina trocada, né? Com turbinas que a gente tem eficiência maiores Em áreas de alta rotação, você não consegue manter em condições normais o pedal sempre pisado até o final, né? O que é o contrário, nos casos com turbina original, que você, quando o motor vem ganhando giro, você ainda consegue manter o pé pressurizado porque geralmente tem aquela queda de torque. Aqui é o contrário. Quanto mais o motor gira, mais torque a gente tem disponível, mais potência e geralmente é um carro que você não consegue estar toda hora com o pé cravado. Você geralmente está ali naquela faixa de 60%, 70% porque o carro é muito eficiente conforme o motor vai girando, né? E aqui a gente tem o carro também com o setup muito bem acertado, a parte de suspensão, né? Lembrando que esse daqui é um chassi F, então tem aquela direção elétrica lá na frente e geralmente em velocidades de rodovia a gente já tem aquela dianteira um pouco mais solta. não é o caso aqui, o carro ele está com um sistema BILS, está em B16, então a gente está com a altura um pouquinho mais baixa, a gente também está com os amortecedores calibrados, então é um sistema muito confortável e firme, né? E casa muito bem. Olha como enche. E ele continua, e ele continua. É impressionante o que o conjunto inteiro consegue entregar. Olha isso. ZF8 também, não tem muito o que falar. Tem poucos carros na mesma configuração nessa faixa de preço aqui com esse conjunto de motor, suspensão e transmissão aí. E essa acaba sendo uma das principais indicações aqui nessa faixa de preço. E na verdade a história desse cliente é mais uma dessas, que esse era um dos carros que a gente indicava, ele foi, achou a configuração que ele queria, carro bem diferenciado, azul, né? Com o B58, subiu para um estágio 2, curtiu o carro durante um tempo e depois veio montando o kit, veio trazendo as peças, aí a gente em uma tacada só foi e montou. O acerto desse carro é um acerto difícil, esse é um carro bem sentimental no dinamômetro, então é uma dificuldade extra quando a gente estava passando esse carro, chassi F costuma dar esse trabalho quando a gente passa esses neveiros de torque, mas hoje o carro é simplesmente redondo, liso, se quiser andar e economizar combustível, fazer uma boa autonomia, não sei se a gente faz isso, menor esforço. E se você precisar de um pouquinho mais de desempenho, você tem isso disponível ali, nas pontas do seu pé. Olha como engole. Todo chassi F deveria ter uma B16, muda completamente a dinâmica do carro, em termos de segurança e estabilidade, é impressionante. Ainda mais levando em consideração que agora a gente tem 70 kg a força empurrando o carro lá na traseira. E o carro simplesmente não agacha, não fica com a frente leve, simplesmente ele vai navegando as ondulações, as imperfeições, sem perder a compostura. É difícil ver carro nessa marcha, nessa faixa de giro, ainda puxando. É, é... É, mano, nada mal para um 3 litros, hein? Esse é divertido, meu. Puta que eu parei, velho. Pensa no negócio divertido, cara. E é impressionante o fôlego que você acha em altas aqui, né? É um carro muito responsível, meu. É o torque na faixa certa, na faixa que você... Na faixa útil, na faixa que você geralmente... Quando você quer desempenho, você está lá com o pé até o final. E aqui não dá para manter o pé até o final toda hora. Porque geralmente o espaço acaba muito rápido. Bom, então é isso, senhores. Esse é um vídeo... É uma homenagem que a gente deve ao B58. Motor maravilhoso, acessível e muito capaz, muito potente. Então, se você tem um carro com o B58, se está pensando em fazer um estágio 2, esse, na verdade, é o real potencial desse motor. Ainda numa calibração com uma turbina maior, ainda numa calibração conservadora. Dá para extrair ainda mais. E a gente já vem falando isso há tanto tempo aqui no canal que vale registrar. Agora é isso em vídeo. Oportunidade única. Um acesso à rodovia. controle de tração segura demais. É muito rápido. Rápido demais. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a avant-garde. 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 Está para o Guilherme e a Vênção a vô